A casa caiu, Fachel, aqui na ilha da Jigóia, um lugar muito bonito, um lugar muito bonito na Barra da Tijuca, você está acompanhando aí, olha, o momento em que a Secretaria de Ordem Pública e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público estão demolindo um prédio aqui na ilha da Jigóia, é uma região que sofre muito a influência do crime organizado. De acordo com informações, esse imóvel possui três andares, Fachel, sendo o primeiro em fase de alvenaria e os demais em fase de estrutura, além de um deck, foi erguido em uma área de 250 metros quadrados sem qualquer autorização da Prefeitura. De acordo com os engenheiros da Prefeitura, a construção já possui 300 metros quadrados de área construída e essa demolição vai custar a quem construiu, né, esse imóvel aí, um prejuízo de um milhão e meio de reais, né, e detalhe, né, segundo informações do setor de inteligência da Secretaria de Ordem Pública e do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, que esse imóvel, ele seria de um dos milicianos que atuam aqui na região. É muita desfacetez. Na semana passada, Fachel, o GAECO e a Secretaria de Ordem Pública também deram início à demolição de um prédio com quatro pavimentos, vocês vão ver, está bem do lado desse aí, do lado esquerdo desse daí, deram início à demolição de um prédio com mais de mil metros quadrados, dando um prejuízo de quatro milhões aos responsáveis. O pessoal faz na cara de pau, né, Fachel? É a famosa cara dura, né, Silvão? Vamos fazer, ninguém está vendo. Vai que cola, vai que cola. É, estamos aqui na Ilha da Jogóia, ninguém está vendo. Ah, tem um monte assim aqui. E tem. Ah, tem sim, ah, se tem. A diferença é o seguinte, é que quando está ocupado é mais difícil, porque aí é difícil, inclusive na justiça, você fazer todos os trâmites que levam a essa ação de demolição. Não é melhor seguir o trâmite para legalizar do que investir uma grana e depois perder tudo porque vai ser demolido? É, ninguém quer, Silvão. É, ninguém quer. Ali, ó, ali, Silvão, principalmente a milícia, né? Ah, sim. A milícia, que lucra. Por que que acontece? Não paga as taxas, não paga os impostos, não paga o engenheiro que tem que pagar, porque isso é tudo, é, no olho. Silvão, peraí que eu tenho um projeto aqui. Ah, sim. E depois só fatura com as taxas dos moradores. Eu tenho um amigo meu aí que é pedreiro, peraí que eu vou fazer um prédio. Não, ele já bateu uma laje, isso é tranquilo. Ele já bateu uma laje, deixa eu fazer um prédio de cinco, de cinco andares, que é isso. Estão nem aí. Olha, segurança zero, já cansamos de ver aí prédio que balança e cai, não é balança mas não cai, é balança e cai, inclusive com morte, inclusive com vítima, né? Então o bandido, Silvão, ele não quer saber, o bandido ele vai fazer qualquer coisa ali e bandido que eu falo é milícia, é traficante, é qualquer um, tá? O bandido vai lá e quer meter a mão no seu bolso, é isso que ele quer fazer, ele quer pegar seu dinheiro, porque é mais barato, né? Ah, sim, e as construções, não tem critério nenhum, é uma colada na outra, a rua ali só passa uma pessoa de cada vez, não tem nenhum projeto de urbanização. Então tá aí, a casa caiu, tá aí a prefeitura fazendo um trabalho que tem que ser constante, permanente, insistente e tem que ser ainda mais ampliado ainda. E tem que ter aí, e tem que ter um trabalho conjunto, inclusive com a justiça, para que essas decisões de demolição e de desocupação saiam rapidamente. E são vários os lugares assim, hein? Agora, por outro lado, Silvana, o que tem que ter também? Se você derruba esses prédios irregulares, porque eles estão ali por um motivo, porque falta habitação, falta um programa habitacional decente para a população, onde é que a pessoa que precisa morar vai correr? Cai na mão do bandido, cai na mão do miliciano, cadê o Estado que não está fazendo os programas de habitação que deveria? Para poder ser em conjunto, você derrubar o que é ilegal e botar a opção para as pessoas morarem em lugar seguro e decente em programas de habitação que não existem, que são pífios, que são fracos, né? Volta e meia, anuncia 100 casas ali, 200 ali, onde tem milhares e milhares e milhares e milhares de famílias precisando de um lugar decente para morar. Cai na mão do bandido, Silvana. A casa caiu dessa vez, 78.